Item 19, processo 48.511.05.2012.13, recurso administrativo interposto pela cooperativa Aliança em face do AI-160.2012.SFE, que aplicou multa em razão do inadimplemento no envio de informações conforme resolução normativa 451.2011. Diretor relator, doutor André Vittoni. Mediante o alto de infração nº 160, lavrado em 26 de novembro de 2012, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade aplicou a cooperativa Aliança, a cooperaliança multa de R$ 64.379,00, correspondente a 0,13% do faturamento concessionário. A ação fiscalizadora ocorreu entre 16 e 19 de março de 2012, em razão do inadimplemento da concessionária no envio de informações sobre as condições gerais de criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, nos termos estabelecidos pela Resolução 451.2011. Na ocasião, foram registradas uma não conformidade e uma determinação, ambas decorrentes da mesma constatação, todas sinalizadas no relatório de fiscalização 01.2012.SFE, integrante do termo de notificação 46.2012. A tabela 1 a seguir apresenta a não conformidade, considerados no alto de fração, bem como o respectivo enquadramento na Resolução Normativa nº 63. Então, foi uma não conformidade. Diz respeito à distribuidora, deverá encaminhar a SMA os dados cadastrais completos dos Conselhos, das entidades representativas responsáveis pelas indicações e do Secretariado Executivo. Então, foi uma penalidade do Grupo 4, é o mais grave que tem. Adotou-se a dosimetria do 0,13% e uma multa de R$ 64.379. Destaca-se que a irregularidade constatada tratou do descumprimento de determinação da ANEL, em razão do não envio dos dados cadastrais completos de conselheiros, das entidades representativas responsáveis pelas indicações, que é a classe rural, residencial, comercial, industrial e poder público, e do Secretário Executivo, nos termos do art. 26 da Resolução 451. E, pela pertinência, transcreva aqui o art. 26. Inconformada, a Coopera Aliança protocolou recurso administrativo contra o autoinflação, o qual foi mantido pela Superintendência da ANEL em juízo de reconsideração. Em 4 de fevereiro de 2013, fui sorteado como relator do processo e, por meio do parecer 199, de 19 de abril de 2013, a Procuradoria, incitada a se manifestar, apresentou sua análise jurídica do tema. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso aqui, com parecer, 199 de 2013, entendeu aqui a Procuradoria que estava caracterizada a penalidade pela prestação de informações fora do prazo, portanto, caracterizada, entendeu que pela manutenção da penalidade. Senhores diretores, o recurso é tempestivo, pois foram preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, então, portanto, vamos reconhecê-lo. No que diz respeito ao mérito, a recorrente sustentou que o Conselho de Consumidores encontra-se em funcionamento e que, ao prestar a informação solicitada pela fiscalização, apenas preencheu de forma incompleta a ficha cadastral. A recorrente, portanto, não negou a infração, mas alegou que a falha teria sido corrigida conforme o documento anexado ao recurso. Requereu, então, a convenção da multa em advertência ou na formalização de um TAC. Ocorre que os argumentos da recorrente não merecem provimento, pois a correção da irregularidade não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio e da indisponibilidade do interesse público. Sobressai que os Conselhos de Consumidores, que, por lei, devem constar da estrutura de cada uma das 63 concessionárias de distribuição de energia elétrica deste país, possuem caráter consultivo e são direcionados à orientação, à análise e à avaliação das questões ligadas ao fornecimento de energia, às tarifas e à qualidade do serviço, e exercem, nessa medida, papel relevante na defesa dos interesses dos consumidores. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,13% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 2% previsto para infrações do Grupo 4. Quanto ao pedido de conversão da penalidade em multa em advertência, cumpre observar que a irregularidade em tela não deve ser considerada de pequeno potencial ofensivo, eis que a infração cometida impede à agência de examinar previamente se o Conselho de Consumidores possui representatividade perante as classes de unidades consumidoras e autonomia perante a concessionária, de maneira que possa exercer com isenção a sua atribuição legal. E acerca do pedido de celebração de TAC, nota-se que tem razão a Procuradoria ao apontar no parecer 199 de 2013 a inviabilidade do pedido, pois a recorrente não formulou o pedido em petição específica, em conformidade com o que dispõe o artigo 2º do parágrafo único da resolução 336 de 2008, e acresce ainda que a infração imputada recorrente é de verificação episódica, não havendo conduta reiterada a ser ajustada. Com apoio nesta fundamentação e no que consta no processo 48.500.001.05.2012, dígito 13, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coopera Aliança e no mérito negar-lhe o provimento e manter a multa imposta pelo auto de fração 160 de R$ 64.379,00, valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente, e voto também por indeferir o pedido de celebração de TAC. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coopera Aliança e no mérito negar-lhe o provimento do sistema do voto relator. Os moito.